Música Tudo que foi planejado durante a semana, treinado, aconteceu durante a partida e o mais importante foi o tema da nossa palestra hoje, que foi concentração. Então, entramos de uma maneira com foco, do começo até o final, com muita transpiração e é isso aí, foi o que eu falei para eles. Nós já tínhamos alcançado 50% do nosso trabalho, que era a transição, o ataque, nós mantivemos a nossa média, fizemos três gols fora, foi muito difícil e fizemos três gols hoje em casa e a nossa meta era não tomar gol e foi o que aconteceu. Eu agradeço a escolha, mas tem que enaltecer que, se não fossem meus companheiros, eu com certeza não estava conseguindo ser escolhido. Um tempo atrás, muito tempo atrás, quando a gente era novinho ainda e graças a Deus estamos nos encontrando aqui agora dentro de campo. Foi importante o foco da equipe, a gente entrou concentrado, sabendo do objetivo, traçamos um objetivo, sabíamos que não dava para sair da zona de rebaixamento, não dava para galgar nada além do que a vitória. Então a gente focou no que a gente podia alcançar hoje, que era a vitória. E agora no próximo aí a gente vai se concentrar e traçar um novo objetivo aí para a gente conseguir mais coisas aí no campeonato. Verdade, primeiramente agradecer a Deus, graças a Deus. A gente vem trabalhando bastante, né? E a gente tinha uma proposta de jogo. No início a gente já, dentro de casa, né? Aqui dentro da nossa casa a gente tem que mandar, de pressionar eles, graças a Deus, conseguimos fazer o gol. Consequentemente, logo o segundo, com o francês de falta. Acho que a equipe está de parabéns pelo espírito também de luta, de muita determinação. Uma vitória que vai nos dar tranquilidade. Claro, lógico que não saímos ainda daquela zona incômoda ainda embaixo, mas acho que essa vitória vai nos dar tranquilidade. Já fizemos um grande jogo lá em Belém também. Acho que a equipe está se encaixando, entendeu? Jogadores já se conhecendo bastante, né? Essa parada que teve, dos treinamentos, treinamos muito. Acho que a equipe está mostrando, né? Aos pouquinhos, né? Lógico, aos pés no chão não ganhamos nada ainda, mas eu acho que essa vitória de hoje foi muito importante para a gente, para a sequência da competição. Na frente, para o Renato Peixe, pintou o terceiro! Gol! É do Guaratinguetá! Renato Peixe! Aos 15 minutos do segundo tempo, o terceiro gol do Guaratinguetá! O lançamento perfeito! O Renato Peixe enfrentou o goleiro, observou o goleiro caindo e tocou no cantinho! A bola ainda chega a tocar na trave, olha ali! E vai para o fundo da rede! Dominou bonito! O Jagueirão ficou pedindo ali, o toque de braço, o Nildo! O Jagueirão ficou pedindo ali, olha 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 ali, olha